Samara, Samara Blood Eu assustei Tiro na cabeça Eu acerto eles toda vez Eles querem me ver cair Mas eles não sabem Que eu mantenho o foco Eu só falo a verdade Samara, susto tipo Samara Samara, só dou tiro na cara Samara, susto tipo Samara Mato todos com uma facada Viajei pro sul Bem difícil me achar Eu não sou comum Acho que ela não quer Mais ir pra lugar nenhum Ela é da clipe Ela tem um for de alto azul Na letra eu não vou mentir Sabe que eu só falo a true Pulo no seu bloco Com a blade Shari é uma gata Manoela só que é leite Assisto Nando Mora Acho que eu sou inteligente Trago vibes coreanas Ela acha que eu sou gato Eu sou tipo meus rakes Ela sabe que eu sou raro Ela me odeia Porque eu coloco Lindo frasco Mato blood É sangue frio Arremesso eles no lago Eu quero divante Espero que ela me ame Duzentas gramas do skank Eu não procuro romance Samara, Samara, blood Eu assustei Tiro na cabeça Eu acerto eles toda vez Eles querem me ver cair Mas eles não sabem Que eu mantenho o foco Eu só falo a verdade Samara, susto tipo Samara Samara Só dou tiro na cara Samara, susto tipo Samara Mato todos com uma facada Eu sempre deixo eles saber Que é cada um por si Eu sou mais feio Do que um copo grande de açaí Preciso trabalhar Eu só vou congelar Impedindo demônios Que querem entrar Tenho as barras Mais congeladas do Brasil Estilo autêntico Ela gama quando ela veio Não me faça de face Não vai ser assim Depois das promessas Que eu fiz pra mim Eu não confio Se tripe tu não tiver Eu realmente não me importo Sabe como é TDA não tira o foco Eu sigo com fé Meia noite tô com sono Tô fazendo track Sou um nego alternativo Eu não sou um zé Diamante no meu brinco Ice no meu pé Eu trabalho nisso Não ligo pro que ela quer Esse money só me suporta Tipo um tripé Samara, Samara, blood Eu assustei Tiro na cabeça Eu acerto eles toda vez Eles querem me ver cair Mas eles não sabem Que eu mantenho o foco Eu só falo a verdade Samara, susto tipo Samara Samara, só dou tiro na cara Samara, susto tipo Samara Mato todos com uma facada Samara, susto tipo Samara Samara, só dou tiro na cara Samara, susto tipo Samara Mato todos com uma facada Samara, susto tipo Samara Samara, só dou tiro na cara Samara, susto tipo Samara Mato todos com uma facada